Quando nós nos conhecemos Éramos bons amigos Mas eu era apenas Um pequeno garotinho Nunca imaginava Que meu coração Não te iria despertar Toda essa grande paixão Você foi crescendo E eu te querendo Mas o terrível destino Me deixou longe de você E meu coração Fica te esperando Mas você não quer Provar do meu amor Volta pra mim Que estou te esperando Vem fazer parte Dessa louca paixão Você me diz Que apenas somos grandes amigos Já não pensa Estou te esperando Estou te esperando Mas você não quer Grandes amigos Já não pensa Se meu coração Está correndo um grande perigo Volta pra mim Que estou te esperando Vem fazer parte Vem fazer parte Dessa louca paixão Você me diz Você me diz Que apenas somos grandes amigos Já não penso assim Meu coração Está correndo um grande perigo Eu só queria ficar ao lado De quem me faz feliz